Numa decisão publicada hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, reconheceu o pagamento da multa no valor de R$ 22 milhões imposta ao PL por litigância de má-fé quando o partido questionou o resultado das eleições de 2022. E agora, Alexandre de Moraes, depois de pagar essa multa, o ministro desbloqueou os recursos do Partido Liberal. Nós começamos essa edição do CNN Prime Time conversando com o nosso analista de política, Caio Junqueira, que tem todos os detalhes dessa decisão. Caio, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. É isso. Alexandre de Moraes decidiu há mais ou menos uma hora, dentro desse processo que tramita lá no Tribunal Superior Eleitoral, a desbloquear. É uma decisão muito importante, Márcio. Por quê? O ex-presidente Jair Bolsonaro está voltando aí, está previsto o retorno dele a partir de março, para liderar a oposição. Não se lidera a oposição sem um recurso qualquer, um níquel no bolso do partido. Então, com essa decisão, acaba sendo ali os recursos do PL desbloqueados. E por que eles estavam bloqueados? Daí a gente precisa voltar ali para novembro, Márcio. Em novembro, o PL manteve ali, apresentou um pedido para verificação de algumas urnas. Isso depois do processo eleitoral. Mais ou menos ali foi começo de novembro. E isso acabou sendo compreendido pelo ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral como uma litigância de má-fé. E aí veio essa multa e o bloqueio das contas. O partido ficou sem recursos para pagar tudo ali, praticamente. E teve até essa questão da ironia também, né? Porque o número, o valor da multa é o mesmo valor do partido, 22,9 milhões. Na decisão, ela está aqui comigo, a gente acabou de exibir, o Alexandre coloca ali os momentos em que foram pagos. Aparentemente foi pago aos poucos, né? Teve uma data ali em novembro que foi pago, depois em dezembro, depois em janeiro. E aí tem uma planilhinha ali apontando que já deu o valor da multa a ser paga. Portanto, o PL já pagou a multa e aí consegue desbloquear as contas e volta a ser abastecidas com recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário. Chama a atenção o valor da multa, 22 milhões de reais. Enfim, independente da coincidência do número do partido, 22 milhões de reais. Mas eu lembro que quando foi considerada a litigância de má-fé pelo TSE, por Alexandre de Moraes, imposta essa multa, o PL também teria sido, ou pelo menos o caso, também teria sido inscrito no inquérito das fake news. Isso continua? É isso mesmo, Caio? Sim, essa investigação do inquérito das fake news, ela não está pública, né? O inquérito das fake news, ele tramita sob sigilo, diferentemente dessa decisão aqui, que nós conseguimos entrar no sistema, são decisões públicas, e acessar até onde temos informações de bastidores. Sim, essa investigação continua para tentar verificar ali o escopo, a identidade, quem planejou. Porque lembra que não foi a única movimentação do PL contra o sistema eleitoral. Tem até um debate lá dentro do PL, até que ponto isso foi ou não foi, respaldado pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, não foi aquele outro agente que teria sido contratado e que elaborou um documento, sem o aval da cúpula, tem todo um debate sobre isso, sim, Márcio. Mas o fundamental ali, hoje, para além, claro, dessa investigação no inquérito das milícias digitais, no inquérito das fake news, é que o partido volta a respirar. É um partido grande, que tem a maior bancada da Câmara, a segunda maior bancada do Senado, partido do ex-presidente, que sinaliza um retorno ao Brasil em março para liderar a oposição. Você não consegue fazer nada ali sem esse abastecimento do caixa com recursos do fundo partidário. Isso estava desbloqueado a partir dessa decisão, se está desbloqueado agora. Muito obrigado, Caio Junqueira, que vai continuar com a gente aqui no Prime Time e traz outras informações ao longo dessa edição. Mais uma vez, obrigado, Caio.